Pessoal, eu estou aqui com o presidente da Caixa, o Pedro de Maranhense. Estamos aqui numa cerimônia que teve agora sobre a democratização do crédito, o acesso ao crédito. Eu queria que você explicasse para o pessoal, assim, daquele jeito que você sabe explicar, há bem simples, para todo mundo entender. São coisas muito importantes. Nós estamos primeiro utilizando o Caixa Tem, aquele banco digital que nós temos desde 2020, do começo de 2020, que nós usamos para pagar o auxílio emergencial, a antecipação do FGTS, dentre outras coisas. 109 milhões de pessoas têm isso. E o que a gente anunciou agora? A antecipação para o caminhoneiro com a menor taxa do mercado, 1,99. Antes, eles tomavam a 10% ao mês. Então, essa redução é muito importante e muito simples. Basta fazer pelo celular. O que também é muito importante, é no Brasil inteiro, e 1,5 milhão de pessoas devem ser beneficiadas. Nossa, fantástico. Estou muito feliz. Parabéns. Isso mostra que o Brasil está caminhando mesmo para frente. Economia... E tem um ponto, Bia, que a gente acabou de anunciar em primeira mão. Saiu o resultado de janeiro de 2022, do crédito imobiliário da Caixa. E nós, mais do que dobramos, crescemos mais de 100% no crédito imobiliário com recurso próprio, de poupança. Ou seja, aquilo que nós falávamos, que a economia vai crescer muito mais do que as pessoas estavam projetando, projetando, é uma realidade, é um fato. O dobro, 100% de crescimento no crédito imobiliário com recursos próprios. Foram 11 bilhões de reais que nós crescemos em janeiro de 2022. Qualquer coisa diferente disso é fake news, tá bom? Isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.